A Terra e suas mudanças. Um me mostra uma mudança de direção, de rotação, no nível da galáxia, como se o espaço em que a galáxia penetra inverte-se, os fluxos de certas frequências. Isso cria uma mudança, na polaridade dessas frequências. Quando todas as partículas são invertidas, novas moléculas são criadas, e outras desaparecem, porque estas colidem e criam deslocamentos, de fótons. Como manter, o controle a bordo, de um navio passando por turbulência, me mostraram, deixando nos embalar pelo deslocamento, dos fluxos, que nos reposiciona. Quanto menos resistência a ouvir, mais intactas as partículas estarão durante, seus movimentos. Às vezes há necessidade de mudar de forma, de mudar de corpo, porque a remodelação das partículas, leva a mudanças atômicas, que modificam mais ou menos, consideravelmente a natureza, das moléculas formadas. São como crepitações, com início de chamas, que não são como fogo terrestre, mas sim como centelhas de vida, tomando forma. São nascimentos, novas chamas de vida que se modelam, para vir e criar por sua vez diferentes experiências de existência, dentro da galáxia. Os pais celestiais e cósmicos, estão felizes e muito entusiasmados, com esses, novos nascimentos e comemoram, sua chegada, envolvendo-os em sua graça. O plano se desenvolve ao longo, de um eixo que está em constante mudança, porque as formas que o espaço assume, e as manifestações que se expressam, de acordo com essas formas, estão em constante mudança. O caminho leva a experiência, da culminação da luz em um estado, depois em outro, e ainda em outro, etc., de forma infinita. A culminação é um estado de completude, onde nada mais pode levar essa experiência a um resultado, mais completo. Após esse estado há uma reformulação, na fonte, para que essa energia seja redefinida e reformulada, para criar novas experiências. A humanidade do nosso tempo, parece-me misturada com outras humanidades, passadas e futuras, no nosso percurso cronológico, sem se verem, apenas por perceberem. Como se a aura da terra, fosse reposta, ao transmutar todas as marcas kármicas vividas, para se livrar de uma panóplia de engramas, até então criados. Isso tem o efeito, de neutralizar coletivamente toda a escória, que o homem e os outros povos criaram para si, durante todos esses períodos da vida. Para isso, a consciência humana percebe, cada vez mais as diferentes histórias, e nós, que foram criados em suas múltiplas existências, aqui na terra, como quando a alma revei toda sua vida, depois de ter cruzado o limiar, vibratório do além. As futuras humanidades, e os futuros reinos animal, vegetal e mineral ajudam com sua consciência, as humanidades e os demais reinos, de agora e de nossas existências passadas. Eles se conectam a nós, para nos mostrar uma outra possibilidade, infundindo-nos imagens, ideias, sentimentos, sem que isso interfere em nosso livre-arbítrio. Como todas as existências estão conectadas, todos estão conscientes, sutil ou totalmente em todos os seus corpos, uns dos outros, dentro da mesma célula-alma, dentro da mesma família, dentro da mesma espécie, dentro do mesmo ou dentro de um coletivo. Todos se interpenetram e se comunicam, consciente ou inconscientemente. Aqueles que estão cientes disso podem, portanto, direcionar sua consciência, para suas outras existências. Eles me mostram como, marés de energia e energia que envolve a terra, de acordo com ciclos cósmicos, com amplitude variável. Porque a energia flutua constantemente, e as flutuações dependem de todas, as energias e matérias sutis, que estão em um universo e mais precisamente, em um sistema solar. Conforme a trajetória dos corpos, seu ritmo, sua velocidade de rotação dentro do sistema, e sobre si mesmos, isso cria ondas energéticas, mais ou menos grandes, que criam as marés. Essas variações também atuam, em nossos fluidos corporais e sutis, o que afeta muito nossa capacidade, de receber energias, nossa força vital, nossa estabilidade, etc. Tudo se encaixa dentro do, universo, esse universo em que estamos. Há também períodos, em que os elementos se dissociam e outros se associam. Ao se associarem, os corpos do universo, e as energias que são sua super consciência e que os englobam, formam conjuntos, englinagens, que ativam tais ou quais energias, com tais ou tais especificidades. Conforme a orientação, das energias, tais ou quais corpos recebem mais fluidos, solares, que outros. Neste momento a Terra, está na linha de frente para receber o máximo de energia, o que ajuda consideravelmente a se recarregar, em fluido solar e a crescer em luz. Tudo o que vive lá se beneficia igualmente. Em termos de benefícios energéticos, a Terra se vê transformada desde o interior, de seu núcleo, até a menor partícula que está em sua superfície, e em seus corpos, energéticos. Essa transformação se manifesta, por toda uma série de atividades intensas, como a atividade solar em seu centro, a captação dos raios vindos do nosso Sol, e depois do grande Sol central, que se multiplica, a mudança da temperatura da superfície, a mudança da trajetória dos diferentes fluidos, aéreo, aquoso, magmático, terrestre, a realização dos princípios ativos, que se vê, modificada em cada um dos componentes terrestres. Isso pode ter o impacto, da chegada de novas substâncias capazes de curar, os elementos terra, água, ar e fogo, para o planeta e para cada ser vivo. Os cursos d'água são modificados, em suas orientações, para permitir limpezas suaves onde faltou água, e deixar algumas áreas que precisam ficar em pousio. Isso modificará, a longo prazo, consideravelmente certos aspectos continentais. Se as casas estão nas margens do rio, é possível ver essas casas desaparecerem e, inversamente, terras empobrecidas podem voltar à vida, em termos de recursos energéticos, o que pode criar deslocamentos em locais, de vida vegetal, animal e humana. Tudo o que hoje permite a flutuação, dos elementos na superfície da terra, é regido pela, supra consciência que inclui, os elementais terrestres. Essa consciência se modifica, devido à ascensão vibratória do cosmos, que afeta diretamente a consciência dos elementais, que fazem da natureza, do solo terrestre, e dos elementos que o compõem, tal qual o corpo dos seres vivos. Os elementais abrem ainda mais, sua receptividade às energias cósmicas, o que favorece muito a criação, de uma, natureza mais bela, uma terra a mais, em sua superfície. Para que isso seja plenamente efetivo, na manifestação global, da superfície da terra, certas mudanças levarão, a etapas sucessivas, porque o atual estado de poluição e perturbação, pela alta concentração de seres humanos e sua tecnologia, ainda adoece os elementais, e a natureza que eles fazem. Através da força de nossa consciência, podemos, ajudar os elementais, e a natureza a se curar e se reconstruir. Quanto mais de nós houver, para irradiar nossa fonte de amor, mais ajudaremos o processo de cura, e renovação a ter sucesso total. Obrigado, obrigado, obrigado. Fonte, Deupinior e Elx. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e a vitória da luz. Fonte, Deupinior e Elx. E a vitória da luz. E a vitória da luz. Música Música